E aí galerinha, beleza? Tudo certinho? Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui galera, o game Dark Souls, que inclusive é um excelente game. E vou mostrar pra vocês aqui agora o game play, deixa eu só pegar o controle aqui, né, pra gente começar aqui a demonstrar pra vocês. É o Facon, que é o meu ID, vamos ver onde eu tô parado aqui, pra ser sincero, eu nem sei onde eu tô parado. Ah tá, todas as profundezas aqui, e acho que eu vou adiantar o vídeo galera, pronto, a parte que realmente interessa. Bom, Dark Souls galera, é um ótimo jogo, e eu recomendo pra todo mundo, eu vou invocar agora esse player aqui pra me ajudar, que ele já vem no jogo. Lembrando que o meu original da Steam, e é sempre bom galera, não tem um jogo original, porque não tem comparações, né, com as versões piratas. Bom, agora vamos batalhar aqui, com esse chefão. Como vocês podem ver, ele não é de um gráfico muito bom, mas é um excelente game, pra quem gosta aí de um RPG de fantasia sombria, esse é um jogo excelente. Aí galera, aquelite, a aranha gigante. Bom, é um chefão razoável no caso, mas como eu tô no terceiro gameplay já, que eu já zerei três vezes, já vai ser um pouco mais difícil, né. E vamos que vamos terminar essa pancadaria. Ah rapaz, até que ela é bonitinha. Bom, vamos lá. Vixe, cara. Tive que apelar pras magias aqui agora, porque senão eu vou morrer. Como vocês podem ver aqui, tem vários pixels, né, pra quem que gosta aí de um bom RPG aí. Eu acho esse jogo excelente, galera. Se você quiser adquirir o seu aí, eu vou tá deixando aí na descrição aí, a página da loja aí, se você quiser dar uma conferida. Tem também o game piratão aí, pra quem gosta dele pirata também. Eu vou ser sincero com vocês, que antes de eu comprar esse jogo, eu realmente joguei a versão pirata. Mas como a versão multiplayer online dele é muito legal, então eu resolvi adquirir o original, galera. E somente com o original você vai conseguir um player online. Como vocês podem ver, ele é um jogo difícil. Ele é um jogo extremamente difícil. Foi votado, né, como um dos mais difíceis. Já tem o 2 também. Oh, caramba. Eu vou registrar um gameplay do 2 também, mas não vai ser hoje. Vocês podem ver que é muito difícil enfrentar esse chefão. Mas eu também tô com umas magias bem avançadas aqui. Ih, caramba. Pera aí. Bom. É... Tomar um cartacinho pra recuperar a vida. E é isso, galera. Se você realmente tiver interesse de adquirir esse jogo, ele é excelente. É um excelente jogo, eu acho um bom investimento. Eu aconselho esperar nas promoções. Pronto. Derrotei. E o nosso gameplay de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E até o próximo jogo, galera. Até.